Olá amigas e amigos, quero convidar vocês e seus familiares para prestigiar o primeiro festival gastronômico delivery em Bandeira de Sarras, que acontece entre os dias 9 de julho a 9 de agosto e reúne excelentes e saborosas ofertas da gastronomia local. Participe, prestigie a nossa gastronomia e o nosso comércio local. Estamos juntos, um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto